Amém, irmãos, com a paz, Senhor Jesus, amém? Amém! Amém? Amém! Glória a Deus! Amém! Você chorou, você sorriu Tanto, tanto insistiu Precisando da resposta Já não faz nenhum sentir A vida ainda se vê De fracasso sem derrotas Vamos sozinhos e sem sol Espalhe na sombra do amor Pensando até que é Aleluia! Aleluia! Só é Jesus que muda a história Já declarou sua vitória Só para ti você é feliz O crente muda e chora O Senhor responde A oração do crente O que aconteceu Deus ouviu suas versões Mesmo quando adorava Deus ouviu suas versões O Senhor não faz nenhum ser O Senhor não faz nenhum entender E vindo no peito da gente, é o que as mãos mudou. Você chorou, você repetiu, tanto, tanto insistiu, pesquisando da resposta. Já não faz nenhum sentido, a vida que está se vê, que o braga se derrota. Estamos sozinhos e sem sorte, tudo faz a nossa morte, pensando em que é o fim. Aleluia! Mas Jesus que muda a história, a vitória ou a sua vitória, só pra te fazer feliz. Aleluia! Quando a história o Senhor responde, a oração do crente estremece e volte. E quando ele chora o Senhor atende, tem um grande valor a lágrima do crente. E quando ele chora o Senhor atende, tem um grande valor a lágrima do crente. Tem um grande valor a lágrima do crente. E aleluia! E aleluia! E aleluia! E então tentar nosso corpo não poda.